Tudo bom pessoal? Bom, queria deixar uma mensagem aí para os maridão de folga, ajudar sua esposa na limpeza da casa e na arrumação do quarto, tá? Então, quando vocês tiverem meio de folga, eu quero dar uma força para a esposa. Hoje eu estou aqui, né? Tem uma folguinha, hoje eu vou dar uma força para a esposa aqui. O quarto tá uma bagunça aqui. Tem que limpar o espelho, arrumar na cama. Tava mostrado aqui. Tem aquele músculo. Quando eu usar o músculo, ele remove, mancha, tira a crosta. Aí tem os armoires também. Portanto, a gente dá uma força aí para as mulheres. Dá uma força aí para as esposas aí, porque elas merecem. Tá bom? Um abraço aí. Vamos lá, vamos ajudar nossas esposas aí.